Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo nesse momento. Pois é, graças a Deus a gente começa então falando do estado de saúde desse senhor. Tá bem, graças a Deus ele foi atendido ainda aqui, ele foi muito esperto de ter fugido dessa forma pra não ter problemas maiores. Nós estamos aqui no local, vou até sair aqui pra que o Carlão mostre. O local tá isolado, Branquinho, como a gente tá mostrando aí. Foi exatamente esse local que houve esse ataque. Aqui é um local que naturalmente passa muita gente, é um parque que fica aqui, né, onde tem muitas residências, muitos prédios. E o que a gente tá vendo aí, Branquinho, é que esse deck, ele está em reforma. Por isso o Carlão tá mostrando pra você de casa. E justamente isso pode ter causado o ataque das abelhas. A gente fala pode, porque é claro, nada foi confirmado ainda. Mas por que que eu digo isso? O pessoal acredita que essas abelhas já estavam aqui há muito tempo, possivelmente na parte de baixo dessas madeiras. E aí, como o deck tá reformando, possivelmente essas abelhas acabaram sem ter pra onde ir, naturalmente atacando as pessoas. Eu vou estar aqui ao meu lado pra gente falar sobre isso. Uma situação que pode ter acontecido, né, já que essas abelhas podem estar aqui há muito tempo, primeiro que é o parque, se brincar. Exatamente. Pelo que nós podemos observar, essas abelhas já estavam estabelecidas no local. E no momento, então, que começou a reforma do deck, devem ter espantado essas abelhas. E como essas abelhas, elas se estressam devido à condição da espécie, que é a espécie europeia, que é bastante irritada, e estressa com uma facilidade muito grande. Então, iniciou aí o ataque, que é uma coisa muito comum que tá acontecendo hoje dentro de Goiânia, que a gente tem observado em outras regiões de abelhas que estão migrando pras áreas urbanas e justamente acontecendo esse encontro com os seres humanos e que não é um encontro muito bom. Agora, o que é a orientação? Qual é a orientação pra quem encontra uma situação como essa? Porque eu quero até chamar a atenção, porque vocês também encontraram aqui um número de abelhas mortas bastante grande que pode indicar que alguém também esteve aqui tentando colocar veneno que não é indicado. Exatamente. Quando a equipe chegou no local, encontrou várias abelhas mortas, o que sugere que alguém usou algum produto químico nessa colmeia e nós pedimos à população pra que não faça isso. Não manuseie, não tente manusear as abelhas, que são perigosas, principalmente pra pessoas que têm um organismo sensível a enzimas que estão presentes na toxina dessas abelhas. Nos chame que a nossa equipe está pronta, é preparada, é treinada pra fazer a retirada dessas abelhas e levar pra um lugar seguro. Pois não, Branquinho? Pred, aí eu não sei, porque é impressão minha e dele também, esses ataques estão aumentando demais, tem alguma razão pra isso? E outra coisa, a atitude que o idoso tomou, pra mim foi a mais inteligente na hora ali, né? Pulou dentro da água. O que a pessoa deve fazer? Porque eu já ouvi falar que se você bateu, matou uma ali, as outras vêm. Mas aí você tomou uma picada ali de abelha, o que você faz? Exatamente, Branquinho. A gente até conversava sobre isso agora há pouco, o que está acontecendo, até o Hélito vai poder confirmar isso, é justamente esse crescimento desordenado, as pessoas invadindo a área dessas abelhas e naturalmente elas procuram um lugar pra ficar. E o Branquinho tocou nesse assunto, né? Esses ataques estão sendo mais frequentes, por que isso está acontecendo? E o que é indicado no possível ataque? O que esse senhor fez? É o mais correto? É, esse senhor ele teve a ideia de pular no lago e assim se proteger. Mas em algumas ocasiões isso não será possível. Então a gente pede ao seguinte, ver o movimento de abelhas, não se aproxime, tá? Fique distante, chamem a diretoria de zoonoses, nossa equipe vai até o local e faz a retirada dessas abelhas. É muito difícil, nós estamos num período de seca, geralmente nesse período as pessoas tendem a pôr fogo, fogo na mata, fogo no lixo, fogo em folhas, enfim. Essa fumaça estressa as abelhas e estressando as abelhas elas vão atacar, seja seres humanos ou seja outros animais. Como cães e gatos. Agora tem um detalhe, né? As abelhas já foram retiradas daqui, então os moradores, pra você que está assistindo aí, pode ficar tranquilo. As abelhas já foram encaminhadas pra um outro local seguro, pra elas e também pra população. Exatamente. Nós temos uma parceria com a Universidade Federal de Goiás, que tem o seu apiário, a gente recolhe essas abelhas e faz a translocação para o apiário da Universidade Federal de Goiás. Não é nossa política matar abelhas, muito pelo contrário. É levar essas abelhas pra um lugar seguro onde elas podem viver em paz. Olha, tá aí, Branquinho, e é importante, o que ele falou é muito importante justamente por isso. Não invente não. Se você encontrar uma coméia de abelhas, se afaste, se for perigoso pra alguém, acione os órgãos responsáveis, não tente fazer graça, não tente brincar com essa situação, porque elas são perigosas e podem inclusive matar, dependendo da quantidade também, da alergia, de repente a pessoa tem uma alergia. Agora, se você tocou sobre o caso do senhor aqui, Branquinho, é importante sim o que ele fez, mas aí eu quero tocar, tome cuidado na hora dessas decisões, que de repente na hora do desespero você pula na água e esquece que não sabe nadar. Então, se o certo, meu irmão, é não brincar com elas, porque pode dar ruim, viu?